Gente, olha aqui, olha a novidade que eu falei pra vocês, olha como tá à frente da minha casa E esse aqui é o pedreiro, que tá nos auxiliando aí, e aí irmão? É isso aí, né pessoal? Wesley, explica aí pro pessoal o que vai ser feito, irmão Vamos fazer um prate-banda ali, vamos levantar o corpo da casa aqui, vamos levantar as laterais e puxar o teado pra frente aqui, caindo pra calçada Aí vai fechar tudo aqui, né irmão? Vai ser tudo fechado, tudo... Do jeito que eu sempre comentei com vocês que eu queria, né? Ou seja, essa parte aqui, ó, tá vendo o muro ali? Esse muro ali, o Wesley vai desmanchar e ele vai fazer um quadrado ali em cima, né? É em triângulo, aí você vai fazer um quadrado lá em cima, né irmão? Isso aí E aí... Vamos espichar a linha aqui e vamos fazer os cantos aqui É Gente, eu tô muito feliz, porque quem me acompanha sabe o tanto que eu tinha desejo no coração de fazer uma varanda grande aqui, né irmão? É isso aí Pra privacidade, pro Wagner trabalhar melhor, porque quando tava chovendo e tinha essa varanda aqui, molhava tudo ali onde ele trabalha, né? Explica aqui, irmão, daqui pra lá A telha vai cair que jeito? A telha vai passar uns 40 centímetros pra frente aqui, ó Do muro, né? Do muro, né? E aí, gente, ó, já foi tirada as duas varandas daqui, aí fala da varanda que tava aqui que você desmanchou, irmão Tinha uma varanda com teia internite 244, agora a gente vai fazer com teia 366 Então vai ser 16 teia aqui agora Em vez de ser só 8 de 244, vai ser 16 agora de 366 E a que tava aqui, vai pra onde, irmão? Vai lá pro fundo numa outra área Aê! Irmão, Deus abençoe, viu? Opa, valeu Ó, gente, as telhas que o Wesley tirou lá da varanda da frente, tá aqui Essas daí, né, irmão? Isso Elas tá ali, ó, empilhadas Tem mais um pouco aqui Tem mais um pouco aqui, ó Aí aquela varandinha que a gente tinha feito recentemente aqui foi desmanchada E aí, ó, o Wesley já fez a marcação aqui Vai um postinho aqui Outro aqui Outro ali E outro lá na frente Vai quatro postinhos E aí vai fechar tudo aqui, ó Vai ficar tudo varanda Que maravilha, gente! E vocês vão acompanhar tudo a evolução dessa pequena Esse pequeno diário da obra A gente vai fazer essa varanda do fundo aqui A gente já colocamos esse caiba aí, ó Pra tá recebendo a telha de 2,44, viu? Aí ela vai ser embaixo dessa outra aí A gente optou por colocar esse caiba aí Pra não tá arrancando aqueles parafusos antigos daquela telha E colocando ela lá embaixo Que ela tá passando 40 centímetros pra cá E aí essa telha vai ser de 2,44 Ela vai ser Que é essas daqui E vai ser fixado quatro pilar aqui Quatro postinhos aqui E aí a gente vai colocar essas telhas aqui Madeirar amanhã pra colocar essas telhas A hora que chegar os outros postinhos, né? Falta dois postinhos ainda Falta dois postinhos ainda A varanda ela vai até Onde tá o carretel de linha ali, ó Ali vai o madeiramento Mais 40 centímetros pra frente ali O final da telha vai ser onde? 40 centímetros Vai vir aqui assim, mais ou menos, ó Nossa, gente, olha 40 centímetros pra frente do bar Com certeza Ó, e vai pegar aqui o tamanho da casa toda, ó A gente vai amar, né? Wesley já venceu o horário dele Ele foi embora Eu voltei aqui pra mostrar pra vocês Gente, a varanda ela vai pegar De lá Aquela hora eu gravei Mas acho que ela tava pegando muita luminosidade Não deu pra ver, né? Certinho Olha o tamanho que vai ficar a varanda Olha lá onde tá o final do madeiramento, ó Essas telhas aqui Tem algumas que era daquela varandinha Que tinha aqui, lembra? Só que aquela varandinha que tinha aqui Ela era de lá do muro pra cá, né? Essa uma que vai ser feita Vai ser dali até aqui assim, ó E tudo isso daqui, gente, ó E o melhor, né? Que a gente vai economizar Com dois postinhos Que vai dar pra reutilizar Esses dois aqui Aí eu comprei mais dois Que vai chegar amanhã E as telhas da varandinha daqui Eu vou colocar à venda Porque é nova, né, gente? E essas daqui, ó Que era lá da frente Tá pintadinha de branca Vai ser a cobertura Daqui E eu vou fazer a varanda Que eu queria aqui no fundo, né? Que vai dar pra colocar uma churrasqueira Futuramente Que é o que a gente pretende Colocar os meus varal aqui E vai proteger também Quando chove Eu não posso nem abrir essa porta Porque chove tudo lá dentro, né? Agora vai ter essa proteção Ó, tá vendo aquele forro da lateral lá? Vai ser retirado aqui lá Vai tirar pra jogar fora Porque tá feio, tá podre, né? Eu acho que foi colocado isso aí Quando foi construída a casa E não tem necessidade daquele forro ali Então a gente só vai retirar A gente colocou uma calha ali, ó Recentemente Cobrindo aquela madeira, né? Pra proteger E a gente vai fazendo o que a gente pode, né? Pra melhorar Gente, vocês vão acompanhando aí Porque, ó Faz uma bagunça Mas depois vai ficar Tudo maravilhoso, né? Do jeito que eu sempre quis Casinha da neném tá ali Elas tão lá na frente brincando Soltei elas pra brincar Amores Agora que eu consegui sentar Pra conversar com vocês Tomei um banho Liguei o ar Tô aqui, ó Na paz Descansando no meu quarto Eu tenho janta pronta Tá em casa eu e o Shelton O Wagner tá trabalhando, né? O Shelton vai pra academia E quando ele chegar A gente esquenta a janta no microondas Pra gente jantar E eu confesso que eu tô assim, ó Muito cansada, gente Eu não tenho o hábito De chegar do trabalho E não dormir um pouquinho Quem me acompanha Sabe que eu preciso Eu necessito De pelo menos Quarenta minutos de soneca Gente, tô igual criança, né? Mas eu sempre fui assim Pra repor as minhas energias Pra me recompor Eu preciso me desligar um pouco Sabe? Descansar Mas agora Durante esses dias, né? Eu não vou poder chegar E descansar Porque Vai tá mexendo aqui Às vezes o pedreiro Precisa de alguma coisa E tal E hoje, como foi o primeiro dia Então a gente tava esperando O material chegar E duas horas O Wagner saiu pro trabalho Então Eu que tinha que assinar, né? Como Eu tava recebendo os materiais E tal E o pedreiro às vezes Precisa de alguma coisa Então foi ocorrido Foi o primeiro dia de obra, né? Vai ser uma obra simples Mas vai ser uma obra Louvado seja Deus E Então não deu pra descansar E acredito que Por uns quinze, vinte dias Eu vou ficar nessa rotina Mais, né? Acelerada aí Mas aí eu deito mais cedo À noite, né gente? Se eu costumo deitar às oito Porque eu sou durminhoca Eu durmo cedo Eu vou ter que deitar às sete e meia Um pouquinho mais cedo Tô brincando, gente Eu sempre deito nove Nove e meia, sabe? Então a gente vai se ajustando Se não dá pra dormir de dia Eu durmo um pouquinho mais cedo, né? Porque eu madrugo, gente Eu levanto dez pra cinco, sabe? E aí eu gosto de dormir um pouquinho de dia Pra descansar Mas vai ter vezes, gente Que a nossa vida ela é flexível, né? Nem tudo às vezes continua sendo Do jeito que é sempre Não é uma rotina Às vezes a gente sai daquela rotina, né? Mas por um bom motivo, né? Eu vou ficar esses dias Sem poder tirar aquela sonequinha Pra recompor as energias Mas, gente É tão bom a gente realizar algo Que a gente tanto queria, né? Deixa eu explicar pra vocês Como vocês viram, né? Eu apresentei pra vocês O pedreiro O Wesley Esposo da minha amiga Eva Ele que vai fazer Esse nosso sonho acontecer Que Deus abençoe as mãos dele Abençoe esse trabalho A gente tá muito feliz E assim Eu sempre venho comentando com vocês O desejo do meu coração De fazer uma varanda maior Lá na frente, né? Por conta de proteger o carro Porque o nosso carro Tinha aquela garagem improvisada, né? Pequenininha assim Que só cabia o carro embaixo Mas na verdade Não protegia o carro em nada Porque pegava sol nas laterais, né? Só em cima que protegia Mas tá bom Não tô lamentando não, gente Era só um desejo do nosso coração Pra melhorar, né? Então pra proteger o nosso carro O Wagner trabalha lá na frente Empalhando cadeira Quando tá chovendo O Wagner não poderia trabalhar Porque respingava A água, chuva Nas coisas dele Que vai na eletricidade Se não é arriscado queimar Ou seja Já limita ele um pouco, né? Quando tá chovendo Ele não pode trabalhar E quando tava chovendo Que a gente ia sair Abrir o portão da garagem A gente ia sair da garagem A gente se molhava Tinha que sair com guarda-chuva Às vezes o guarda-chuva Batia em cima do Do telhado de zinco Porque era muito baixinho, né? Tinha várias coisas Que fazia a gente Tinha vários motivos Que fazia a gente Ter esse desejo no coração De fazer uma varanda maior Desde quando a gente Comprou a casa O nosso desejo Era fazer uma varanda Na frente lá Assim Que ocupasse A frente inteira da casa A casa ela mede Oito dias assim É sete Se eu não me engano É sete E sessenta Uma coisa assim, né? Sete e sessenta De largura Por seis e meio De comprimento Sabe? E a gente queria Ocupar aquele espaço Todo Em uma varanda Grande Espaçosa Pra gente receber As pessoas As pessoas Que a gente Gosta e considera Pra gente guardar O nosso carro Também com mais segurança Com mais proteção Pro Wagner Trabalhar melhor E pra deixar Nossa casa Mais bonita também Quem não quer, né gente? A gente comprou a casa No ano de 2017 E olha quanto tempo Demorou pra gente Conseguir fazer Por isso que eu comentei Com vocês No vídeo anterior Que eu valorizo Muitas pequenas coisas Por quê? Porque é com muito suor E dedicação A gente abre mão De várias coisas Pra poder fazer Aquilo que a gente quer Sabe? Eu sou muito grata A Deus Por a gente Tá conseguindo Realizar esse sonho meu Eu sei que pra muita gente Vai ser uma coisa simples Mas pra mim, gente Que tô aqui vivendo Essa realidade Pra mim É uma benção muito grande Eu tô muito feliz Sabe? E por questão também Deixa eu enfatizar aqui De privacidade Ou seja A varanda vai ser Toda fechada E vai dar Muito mais privacidade Pra gente também, né? E assim, gente A casa, ela é assim, né? O Wesley explicou pra vocês Mas eu vou falar agora Com as minhas palavras Lembrando que eu não sou profissional A casa, ela é assim Ela é um triângulo, né? O que que o Wesley vai fazer? Ele vai subir Duas carreiras de tijolo Aí a casa vai fazer isso aqui Ó, lá na frente Entendeu? Ela vai ficar um quadrado Aí ele vai pegar aqui Embaixo desse quadrado Aqui onde ele arretou, né? Que ele vai tirar o bico da casa Ele vai fazer isso aqui Ele vai pôr uma madeira Mais pra baixo E levar as telhas Passando do muro O muro vai ser erguido também Os da lateral também Vai ser erguido, né? Tudo em um padrão só Com os mesmos tijolos Tudo igualzinho Tudo alinhado E vai colocar Duas madeiras de assim E duas de assim E cobrir com as telhas de ternite Eu gostaria de cobrir Com telha romana Que é aquelas vermelhas Mas não cabe no nosso orçamento Mas não tem problema Só da estrutura já tá pronta Futuramente a gente troca as telhas Mas no momento Vai ser telha ternite Que fica bonito também Da mesma forma, né? A gente tem intenção De pintar as telhas Da mesma forma Que a gente pintou As que estavam lá Que agora vai ser lá do fundo É o que eu sempre falo Bem feitinho, né? Pintadinho, limpinho Fica bonito do mesmo jeito Então a gente vai pintar As telhas de branco Vai passar um verniz Nas madeiras, né? Que é aquelas madeiras de 20 Então, gente Imagina só a minha alegria E aí a telha vai passar o muro Sabe? E aí vai A telha vai Vai passar do muro E vai ficar acho que 40 centímetros Passando da calçada Quando a gente for sair Da garagem A gente não vai se molhar O carro não vai pegar sol Vai tá protegido Vai ter sombra na minha varanda E sem contar Teve gente que falou Não vai ficar muito quente Não, gente Sabe por quê? Pega sombra lá à tarde Tem árvore no vizinho Tem árvore na frente da minha casa E naquele lado lá Daquela parte Que vai ser a varanda Pega sombra O dia inteiro ali Então vai ser bem fresquinho Sabe? E depois que a gente passa A tinta na telha Também quebra um pouco Da quentura, né? Então vai ser assim, gente A varanda vai passar O muro da frente, né? E o portão A gente não vai trocar Só que a gente já fez Um orçamento com o pessoal Que mexe com o portão Ele vem Ele aumenta o portão pra cima Até onde vai ser ali Que vai fechar, né? Pra pôr a madeira Pra receber a telha Então o cara vem Tira a medida do jeito do portão Vem e solda o ferro em cima Chegando em cima, sabe? Assim, do Onde vai ter a telha Aí o portão vai ficar De baixo até em cima Pra completar Porque agora a gente Não pode trocar o portão Mas tem como fazer esse ajuste Pra não ficar tipo O portão menor E a parede lá em cima Não, a gente quer fechar tudo, sabe? E gente, eu tô muito feliz Eu não tô me lamentando Porque eu não posso Trocar o portão, não Eu tô olhando Pro que eu consegui Que é fazer a varanda O portão e a telha Futuramente Se a gente for trocar Gente, é um passo Pra gente conseguir A gente vai lutar E a gente vai Conseguir também um dia Trocar o portão, é claro Mas aquele lá Tá atendendo a gente E tem como fazer esse ajuste A gente orçou Dois portão O da garagem e o social Não é barato E pra fazer esse ajuste Sabe? Do cara vir e fazer uma Adaptação no portão Que já existe É muito mais em conta E vai ficar tão bonito Quanto, entende? Eu tô muito grata E no fundo, gente Vocês viram, né? Eu comentei com vocês Mostrei lá Assim que o Wesley foi embora Eu mostrei pra vocês Que ele já colocou a madeira, né? Aí a varanda Ela vai seguir o padrão da casa E aí ela vai chegar Até próximo do muro Vai ser de fora a fora Então assim, gente E ali também pega sombra Por quê? A sombra da casa É porque a varanda Vai ser mais baixa, né? A sombra da casa Bate lá em cima Vocês podem ver Que a princesa Aira Fica lá atrás É fresquinho E aquela varandinha Que foi feita recentemente Foi desmanchada, né? Porque vai Vai transformar tudo ali Em varanda De fora a fora Eu tô muito contente, gente Aí a gente vai Num passinho de cada vez Futuramente eu quero forrar ali no fundo Ali eu não tenho intenção De pôr outra telha Vai ser aquela mesmo, sabe? Aí eu quero forrar a varanda Igual forrei a cozinha do fundo E lavanderia Gente, e tá ótimo Eu tô vindo aqui Com o coração agradecido Pra contar pra vocês Que o que eu Tanto sonhei Que é fazer a varanda da frente Do jeito que eu queria Grande, espaçosa Toda fechada Já tá acontecendo E eu venho comentar isso com vocês Com muito carinho E agradeço vocês Por terem comentado no meu vídeo Tá? Eu vou ler todos os comentários Teve pessoas que comentou lá assim Que não comentam no meu vídeo Eu acho que é Lídia o nome da amiga Que eu não vejo, né? Por isso que ela não comenta Ô minha amiga Não pensa assim, não Às vezes eu não respondo Por falta de tempo mesmo Sério mesmo, gente Mas eu vejo o comentário de vocês Com muito carinho Fico muito feliz, viu? Eu vou só pausar aqui Pra ler o comentário de vocês Ó Ó É o duro, gente Que ó O YouTube Tem vezes que não me fala O usuário Porque tá assim, ó User, tá vendo? Mas eu vou ler o comentário Ó Eu acho que seu sonho Deve ser o mesmo que o meu Pois o meu grande sonho É um dia poder comprar Uma secadora de roupas E futuramente Uma lava-louças Pois toda dona de casa Merece realizar estes sonhos Você não acha, minha querida? Beijos Deus te abençoe Você e sua família Amém, minha querida Que Deus abençoe Então Obrigada aqui Por ter comentado, tá? Mas não Dessa vez não é A secadora de roupas E a lava-louça Tá bom? Um dia eu pretendo ter sim Mas no momento É a varanda Tá? Obrigada Beijo Ó Vou pro outro comentário Gente, ó Mas tá do mesmo jeito Ó O usuário, tá vendo? Não tem nome Eu não consigo saber Mas vamos lá, ó Oi Eli Você tem uma paz? E isso passa para mim Gosto dos seus vídeos Me faz muito bem Gente Deus abençoe grandemente Viu? Amei esse comentário Que Deus te abençoe Poderosamente Essa é a minha missão Tentar transmitir algo bom Pras pessoas que me acompanham Que convivem comigo Sempre ter algo bom Para ajudar as pessoas Ó Outro usuário Que não tem o nome Ele, eu acho Que é o azulejo da cozinha Ah, já comentei, gente Que é um desejo do meu coração Azulejar toda a cozinha, né? Mas minha amiga Por enquanto Não é É a varanda da frente Mas esse sonho Eu também quero realizar E vocês vão ver ainda Se Deus quiser Ó Aqui já aparece Ó Roselane Oi amiga Boa noite Eita Eu também aproveito Amiga Camiseta toda velha Camiseta velha Amei o vlog A companhia maravilhosa E belas palavras no final Beijos Fica com Deus E uma semana abençoada Para todos nós Beijo Rô Que Deus te abençoe E brigada por sempre Estar aqui Tá bom? Agora é a Mércia Ó A professora que eu auxilio Boa noite Parabéns pelo vídeo Lindo testemunho Que Deus te abençoe Irmã Deus te abençoe também Tá? Amo você Ó Vera Lúcia Bom dia minha querida Você sempre foi uma batalhadora Muito guerreira mesmo E eu também aproveito As camisetas e toalhas Para passar no chão Sempre é útil, né? Com certeza, né minha amiga? Beijos Que Deus abençoe E brigada pelo seu carinho Tá bom? A Vera comentou de novo Ó Ah Quanto que você falou O que vai acontecer Seja o que for Se for para melhor Você é merecedora Deus te abençoe sempre Você e essa família linda Que você tem Beijos Saudades de vocês Amiga Que Deus abençoe Grandemente também A sua vida Muito obrigada Pelo carinho de sempre Tá bom? Beijo pra você A Regiane Brandão Boa noite amiga Eu também faço Paninho de limpeza Com camisas velhas Fronhas velhas Legal, né? A gente economiza Bastante Quando a gente Reutiliza, né? Pra fazer Paninho de limpeza Beijo Um forte abraço Tá bom? Adoro Tio Oliveira Amiga Amiga Você fala E parece eu Espelho com algumas diferenças Mas muito poucas Neste momento Não fico chorando Mas o que está acontecendo Desta vez Não comigo Pois você sabe Que Deus faz E sempre fez Na minha vida Ela mora no Rio Grande do Sul Gente Essa amiga minha aqui A Dorothy Eu acordo E me deito Sempre fazendo de Deus O meu ouvido Mas não Pra queixar Ou Lamúria Aqui no Rio Grande do Sul Está uma tristeza só Todas as cidades Embaixo de água Misericórdia Uma comoção De todo o Brasil Estamos em muitos grupos De oração Daí meu tempo diminuiu Mas nós somos Quase gêmeas De tantas coisas Maravilhosas Que fazemos Eu adoro Essa seguidora aqui Eu tenho um carinho Muito grande por ela Com muitas coisas Que fazemos Para amar a família E amigos Com a diferença de idade Tenho quatro filhos Seis netos E setenta e quatro anos De vida E Deus sempre Se fazendo presença Em minha vida Casei com vinte anos Divorciei Depois de nove anos Casei novamente Tive mais duas filhas E sempre a vida Foi muito boa No sentido Como tu disse Nos mantendo ocupadas E criativas Desde meus oito anos Que faço trabalhos E ganhei meu dinheiro Já trabalhei em dois serviços Olha o testemunho dela Gente E estudei a noite Chegava em casa Tinha muito serviço Tudo Tudo que você valoriza Cuida Ela está especificando aqui Gente Que mesmo com a destruição Que ela não deixa de ser a pessoa De amar muito Sempre encontro pessoas maravilhosas No meu caminho Mas chega de falar de mim Esqueci que aqui Hoje Existe uma pergunta A ser respondida Acho que você vai terminar De construir a sua frente A frente da tua casa A parte da área Essa é a minha ideia Teria outras Mas você fala muito nisso Aqui sempre comento Deixa o teu like Deixa o teu like E não só para ti Para as outras que vejo Hoje eu gostaria de ler Um comentário seu Além do coração Até amanhã Porque hoje tenho muitos compromissos Muitos importantes Grupos de oração Já fizemos doações em dinheiro Roupas Coisas novas Mas tenho que ir no sítio Porque está tudo lá Aqui alugamos um AP Bem pequeno Beijos a vocês Da amiga Quase da tua família Amiga Você acertou Muito obrigada Pelo seu lindo testemunho Tá bom Que Deus abençoe Grandemente a sua vida Eu amo você Você sabe disso Tá bom Beijo A flor comentou aqui Mandou três corações E colocou É a flor Beijo flor Minha sogra Deus abençoe Viu amor Aí a Regiane comentou É um gasto a menos Amiga Com certeza É um gasto a menos Ó Lídia Mesquita Eu não gosto de comentar Acho que você não vai olhar Por isso não comento Amiga Não deixa de comentar Por conta disso Eu vejo sim Eu fico muito feliz Com cada comentário de vocês Vocês não imaginam O quanto eu fico feliz Tá bom Lídia Eu sempre vejo Comentário de vocês Eu posso não responder Um a um Mas eu toco lá No coraçãozinho de amei Pra vocês verem Que eu curti Que eu amei O comentário de vocês E como é importante Pra mim O comentário de vocês E me perdoa gente Isso me corta o coração Às vezes eu não tenho Tempo mesmo De responder um a um Porque realmente São vários comentários Mas saiba Do fundo do meu coração Que eu me sinto Uma pessoa extremamente grata Por cada comentário de vocês E como eu fico feliz Quando eu recebo Tá bom Beijo Lídia No teu coração Minha querida Bom gente Foram esses os comentários Muito obrigada Pelo carinho de vocês Eu vou ficando por aqui Vou fazer de tudo Pra liberar esse vídeo Ainda hoje pra vocês Um vídeo mais singelo Com poucas coisas Mostrei aí O começo da obra Amanhã vai ter mais vídeo Na medida do possível Vou gravando pra vocês A correria aí Tá bom Perdoe essa cara de sono Aqui Essa cara de cansada Mas é o que temos Para hoje Fico por aqui Deixo um forte abraço Pra todos vocês E convido Quem é novo No meu canal A se inscrever Ativar o sininho Das notificações Pra não perder Nenhuma novidade Que vim pela frente Curte bastante Esse vídeo Pro YouTube Recomendar Pra outras pessoas Também Comenta aqui embaixo Compartilha o vídeo E me segue No Instagram Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau